Gente, eu estou aqui num sofazinho super confortável, num ambiente que está sendo montado para mais uma superprodução. Estou falando de Annabelle, a câmera escondida de hoje, gente. Annabelle 3. Annabelle 3, de volta para casa. A câmera escondida de hoje vai contar com vários efeitos, vai contar com vários personagens e não pode faltar a nossa estrela principal, a Annabelle. Que inclusive, gente, é a Annabelle de verdade, vinda de Hollywood para cá, especialmente para a câmera escondida do programa Silvio Santos. Quando ela chegar, a gente para tudo, que eu faço questão de mostrar ela para vocês. E claro, eu também estou super curiosa. Mas eu vou perguntar para o pessoal aqui mais detalhes do que vai rolar hoje. Mas de uma coisa eu tenho certeza, essa superprodução vai ser sucesso também. Todos os itens da câmera escondida de hoje são pensados minuciosamente. Essa cadeira aqui, por exemplo, poderia ser dedicada para a Thaís. Thaís, você está com as pernas bamba? Olha, olha esse cenário e daqui a pouco olha para a boneca que vai entrar aqui. É, eu estou esperando a Annabelle chegar. Bom, enquanto está de dia, eu estou presente. Caiu a noite, eu estou indo embora. Ainda bem que ela está aqui, porque ela vai me falar o que tem de efeitos especiais na câmera de hoje. Isso aí. O que vai rolar? Bom, a gente tem um efeito especial na cabine da Annabelle. O vidro estoura. A gente tem um profissional incrível aqui que vai fazer estourar esse vidro. Nós temos uma cruz que vai girar. Então, eu acho que isso assusta bastante. Qual a empolgação que ela está falando e o medo que ela está colocando. Eu me coloco no lugar da pessoa, da vítima, assusta, vai assustar. Ela está se metendo! Olha a porta! Socorro! Socorro! Gente, olha esse lustre. Você pensa que é um lustre levinho? Sabe o que vai acontecer com ele? Ô, Melo, vem cá explicar para a gente, por favor. Está meio pesado, né? Isso aqui te pertence. Isso. Vai cair do teto? Ele vai cair do teto. Alguém ajuda! Alguém ajuda! E você vai fazer algum ensaio, alguma preparação? Como é que é? Assim, como ele vai se espatifar? Nós vamos quebrar ele totalmente. Nós vamos destruir ele. Por isso que tem mais de um. Por isso que tem mais de um. Abra a porta! Está se metendo! É claro que nós teremos alguns personagens especiais para a câmera escondida de hoje. E estamos novamente com o nosso artista, Vitor Nogueira. Oi, gente. Vitor, você está preparando o demônio de hoje. Sim. Hoje estamos criando um demônio. Coitado! Tem dias que a gente cria bruxa, tem dias que a gente cria palhaço. Hoje a gente está criando um demônio. Como é seu nome? David. Como que você está se sentindo em ser o demônio da câmera escondida da Anabelle? Bem ofegante. É que você ainda não tem noção, porque você ainda não está um demônio, né? É, ainda não. A gente está dando só aquela secada aqui no peito dele. Nossa, está secando. Meu, você não pode fazer isso mais aqui embaixo, em mim, assim, ó? Você consegue? Ah, eu acho que é só onde tem o ossinho mesmo. Ah, e acabou com a minha raça. No bacon não dá para fazer, gente. Mas você está bem, está incrível, não precisa. No bacon não rola. Ah, nossa! Ah, sabe, pelo amor de Deus! Ah, sabe aqui, pelo amor de Deus! O Victor, como vocês já sabem, tem um grande currículo de câmera escondida de terror. Já fez várias com a gente. Fez a maldição da chorona. Fez o que mais? Lítios, bebês. Está vendo? Agora ele vai estrear com a Anabelle. Porque, né? Tinha que ter essa para o seu currículo. Sim. Poxa! Mas eu já estava ansioso, viu? Para fazer essa daqui. Hoje a gente vai usar uma prótese, que a prótese já está aqui, ó. Aham. Que é o do rosto, porque tem chifres, tem cabelo, então vai ficar mais fácil. Sim. E aí o corpo inteiro dele vai ser maquiado. Então, tipo assim, eu não tomei mais cinzento, mais para o preto. Então, o corpo inteiro vai ser pintado de preto, acinzentado. Já falei para ele que tomara que tenha um banheiro aqui para ele poder tomar um banho. Então, mas Victor, a galera que está assistindo o making of não pode se enganar. Fazer o corpo é tão complexo quanto fazer o rosto. Sim, não, é pior ainda, porque assim, o rosto, imagina só, o rosto é essa região, o corpo é essa região. Então, tipo, é muito mais maquiagem para fazer. A parte de arrumação mais grossa já está terminando. Agora a produção vai adereçar, ou seja, colocar os objetos menores, deixar as coisas organizadas, para que fique muito real. E assim a gente termina e começa a entrar em ação. A Annabelle ainda não está aqui. Daqui a pouco ela vai lá para um lugar todo especial. A gente tem que tratar a nossa estrela com muito amor e carinho. Mas daqui a pouco fica tudo prontinho, tá? Ui, gente, eu vou para lá. O lado que te favorece. O lado que você quiser me favorece. Imagina, não tem essa. Gente, olha só quem está aqui comigo para fazer parte da câmera escondida de hoje. A Thierry, gente, era um prazer. Eu tinha muita vontade de te conhecer, sabia? Que bom, porque agora também eu tive esse prazer, porque eu acompanho você. Que gostoso. E olha, a gente só... Gente, desculpa, a gente não combinou. Não combinou, mas já é alma gêmea. Eu não sabia que ela era do meu tamanho, quase. Thierry, me fala, hoje você tem um papel fundamental nessa câmera escondida, né? Você vai conduzir as vítimas. Vou, consegui, isso é muito bom, sabe? Eu adoro ver o pessoal assustando. Mas, por favor, não toque em nada, em objeto nenhum, principalmente aquela vitrine. Tá bom? Nada. Eu só quero essa limpeza. Quantos anos que você já faz parte aqui do programa Silvio Santos? Com o velhinho se diverte, com a câmera escondida? Sete anos. Quase oito. E, na verdade, até a primeira câmera de terror, eu fiz com o Jeff. Qual foi? Que foi o exorcista. Me tira daqui! Sabe uma coisa que eu achei ótimo e que eu adoro? Quando você faz, os velhinhos se divertem, você é muito abusada. Tem umas que... Uuuuh, gente, eu tô adorando. Vou começar a tirar também. Não vou tirar não, porque você tá melhor que eu, amor. Que corpo é esse? Eu costumo fazer com alguma coisa. Eu vi você num cavalo. Ah, sim, aquela foi. Belíssima! Aquela foi, aquela foi muito boa. Eu gosto da personagem, Lady Godiva, Godiva, como queira. E eu falei com o Jefferson, que gostava, e ele planejou e olhou tudo e eu fiquei surpresa. Você não fica com vergonha? Não, quando eu estou atuando, não. Agora, fora, aí eu me abutou. Ai, mas você não precisa abutuar, não. Tem que soltar. Mas eu acho que é sem graça, mas aí na hora, assim, do trabalho... Claro! Eu não falo não pra ele. E você com esse corpão, você faz algum exercício físico? Alguma coisa que você possa me dar uma dica, por favor? Ah, vou falar uma coisa pra você, algo que faz você mexer, mas o corpo inteiro, até o rosto. O que seria? Que é polidense. E, gente, é maravilhoso. Você faz polidense? Faz. Mentira! Adoro! Pena que não tem aqui! Ela quer... Mas é muito bom. Exige você usar todos os músculos e você contorna melhor o corpo. Que delícia! É muito bom. E aí você fala, eu estou fazendo isso, polidense, te dá uma satisfação enorme. Mas como é que você teve essa ideia de ir atrás pra fazer polidense? Adivinha. Não faço a menor ideia. Conhece o Jefferson, um cândido... Conheço? Mas o que o nosso diretor tem a ver com polidense? Ele simplesmente disse, eu vou fazer um quadro com polidense. Eu falei, ah, mas eu não sei. Aí ele disse, ah, olha o vídeo, assiste um vídeo. Meu Deus! Eu fui assistir, aí eu falei, nossa, não tem jeito. Então eu fui numa escola, pedi o rapaz, me arruma uma coreografia pequenininha, eu nunca fiz isso e vou ter que gravar. Missão dada, missão dada. Aí ele foi, já me treinou pra uma coreografia simples, rápida. Sofri três dias, tava com os músculos... Dizem que fica dolorido. Aí depois fica no começo. Mas aí eu gostei e falei, agora eu vou fazer seco. Sabe uma que eu lembro muito, que eu gosto, do carnaval? Que eu saí de garota playboy. De coelhinha. Gente! Foi ótimo, eu me senti assim, o máximo. Um poder. Eu, como coelhinha da playboy. Ai, mas a gente super imponente. Mas foi muito bom, o pessoal chegava em volta pra tirar foto. O cara que cedeu-se, eles que ficam com o seu gosto. Chegou, a tua, a tua, com o meu. Você foi uma das musas que... Aquela que faz essa música. Ai, meu Deus do céu! É bom demais. E agora, quando você tá numa escada rolante, você até deixa a mãozinha pra ver se vai... Gente, adoro, adoro! Gente, olha que maravilha, que papo divertido. Thierry, você tem que voltar muito mais pra gente fazer um make-up só com as suas histórias. Olha aí, recado aí. Gente, quer que eu volte? E vocês que estão assistindo também, porque olha que simpatia, Thierry. Agora eu vou deixar você trabalhar. Eu não gostaria não, queria ficar conversando com você. Olha aqui, ó, um abração, um capricho. Vai, gostosa! Arrasa, gata! Vai gravar! Delícia! E por favor, não toque em nada, tá bem? Principalmente nessa vitrine, tá bem? Eu vou deixar a chave pendurada ali, porque se eu não chegar, você só tranca a porta e deixar na portaria, tá bem? Como vocês viram, a câmera escondida de hoje tem muitos detalhes. Muitos efeitos especiais, mas eu tive que interromper tudo, porque a nossa estrela acabou de chegar. A Annabelle já está aqui com a gente. Faço questão de mostrar pra vocês, gente. Eu tô super ansiosa. Eu nem acredito que a Annabelle original, diretamente de Hollywood, tá aqui na minha frente. Mas vamos abrir ela num lugar especial? Vem, Annabelle, vem comigo. Vamos aí. Gente, pronto. Nossa estrela já tá aqui. Chegou o grande momento de a gente reencontrar a Annabelle. Afinal de contas, eu estava com saudade. Gente, dá uma olhada. Oi. Olá. Meu Deus, gente. Olha pra isso. É ela, gente, de verdade. Uh! Oi. Gente, dá a impressão que ela tá olhando pra mim e vai piscar. Bom trabalho pra você, viu? Arrasa. Gente, dá um medo. Meu Deus. Vocês pensam que o Vitor só vai maquiar as pessoas, os humanos? Estrela precisa de ajeitar o cabelo, né? Olha, eu vou confessar que eu fico com um pouquinho de medo dessa cliente que eu tenho. Gente, que essa cliente ficou com muito toque aqui, sim, você pode sair com alguma coisa dentro de você. Já pensou se ela fosse assim? Deus livre. Não, a gente fica aqui tenso, né? Acho que a cliente que eu fico realmente tenso é a Annabelle, mas ela é uma atriz do cinema, né? E eu estou aqui agora com a belíssima Angel, que hoje vai fazer uma noiva. Você tá um pouco pálida, Angel? Um pouquinho. Um pouquinho só. De leve. Uhum. Por que que eles estão te caracterizando dessa maneira? Porque eu sou um manequim, então eles estão me caracterizando pra ficar bem branca, como se fosse um manequim. Tão bela quanto um manequim, né, meu amor? Olha pra isso. Angel, o que que você já fez no programa Silvio Santos? Conta pra gente. Ai, no Silvio Santos eu fiz várias coisas bem legais. Comecei no Sódias. E hoje eu tô aqui participando da Câmara Escondida. Primeira vez na Câmara Escondida. Primeira vez, minha primeira experiência e eu tô muito feliz. Olha como que ficou. Demorou, gente. Demorou pra caramba, mas olha como é que ficou. Eu tô aqui ao lado do demônio e de uma noiva que não vai ser muito legal. Eu tô, não sei o que eu tô me sentindo. O que que você achou da experiência? Tá todo moreninho, hein? Todo negro. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tá tudo escurinho ou não? Não, não. Uhum, não tá tudo escurinho, gente. Meu Deus! E finalmente, o cenário está todo pronto, composto por todos os itens e por todo o elenco. Nós estamos aguardando chegar a empresa, que vão trazer as vítimas, que vão fazer limpeza aqui no ambiente. Então, por enquanto, quero mostrar pra vocês como ficou tudo tão lindo, tão maravilhoso. Nós já temos aqui a Thierry, que é quem vai recepcionar as pessoas. Você já tá preparada? Preparadíssima. Você já tá num clima de tão, tão séria que eu tô ficando já com medo de você. Olha como tudo tá bonito, gente. Cada coisa no seu lugar. Olha o que eu tenho aqui atrás também. Demônio vai sair daqui de trás. Vem demônio. Ai, meu Deus do céu. Você tá pronto? Prontíssimo. Bom trabalho pra você. Muito obrigado. Fica guardadinho aí, que daqui a pouco as vítimas vêm aqui. Gente, eu quero mostrar pra vocês alguns itens que são exatamente iguais do filme. No caso, esse samurai é exatamente igual do filme. Tem alguns itens também muito importantes. Dá uma olhadinha naquele televisor ali, ó. É dos anos 50, exatamente como do filme Annabelle 3. Muito legal. Olha que perfeição, gente. Que riqueza de detalhes. Logo atrás da Angel, eu espero que essa noiva não me ataque, nós temos também o piano. Igualzinho o piano do filme Annabelle 3. Gente, deixa eu explicar pra vocês. É uma brincadeira. Deixa eu explicar o que que tá acontecendo. É uma brincadeira do programa Silvio Santos. Meu Deus, socorro! Deixa eu explicar pra vocês. Vem cá, gente. Isso é uma brincadeira. Uma brincadeira. Isso é uma brincadeira do programa Silvio Santos. Eu vim aqui. Senta aqui que eu vou explicar direitinho pra vocês. Vem aqui. Menina, é uma brincadeira. É nosso ator, nossa atriz. Tudo preparado pra pegar vocês da câmera escondida do programa Silvio Santos. Aquele demônio. Aquele demônio ali é um ator. Isso é uma brincadeira. Vocês assistem ao programa Silvio Santos? Explodiu o vidro ali. Explodiu tudo isso pra pegar vocês. Você se quer matar muito. Foi uma faxina, foi uma limpeza pra lá de especial. Clientes especiais. Você nunca pegou um cliente assim. Primeira vez. Programa Silvio Santos. Gente, eu vou acalmar vocês. Eu quero aproveitar que o pessoal tá fazendo a limpeza lá dentro. Que a vítima já foi pega. Vai ter um tempinho ainda até trocar os vidros. E eu quero mostrar pra vocês que a gente tá escondido aqui. Toda a estrutura que acontece dentro da van, da câmera escondida. Com licença. Ó, gente, eu já tô invadindo aqui. Nós temos o nosso diretor. Temos o Ramos, que é responsável pelo áudio. Todos os monitores, onde o diretor fica a par de toda a situação. No momento pessoal, a produção tá organizando o ambiente. E o que é muito interessante são esses botões aqui que coordenam todos os efeitos especiais. Não é, Jefferson? É isso aqui, ó. Quer ver? Nesse daqui, a gente controla as luzes do teto e da arandela. Então, quer ver? Aperta esse daqui. Ai, meu Deus. Ela tá vendo? Ai, caramba. Todos os abajuros. Agora, esse daqui é na arandela, aqui perto da vitrine da... Tá vendo aqui, ó? Ah, então quando você quer fazer aquele pisca, aquela coisa, mas você só fica... A gente tem uma ordem de efeitos, que a gente faz aqui, aqui é o meu rascunho. A TV liga aqui. É, tem uma TV lá, antiga. Aí a gente aperta, você vira a chave lá, ela vai ligando. E você se comunica com todo o elenco, né? Então, gente, tudo acontece aqui. Esse é o coração da câmera escondida. E você só vê no making of, claro, né? Aí eu vou ficar aqui apertando enquanto isso, gente. Olha lá, ó. Vocês foram as nossas vítimas. Como é que foi a experiência? Agora que eu já... Corrível, aquela mulher ali, ó. Aquela mulher ali, ó. Parabéns, hein? Menino. Parabéns, que eu quase passei pela porta ali, pelo furinho lá de baixo, ali, ó. Nossa de Deus, o negócio cai de lá de cima. É, cai tudo. Você viu quantos efeitos? Olha isso, se mexendo. É a noiva querida, nossa atriz. Olha lá, olha. Moraça. Não é não, menino, ela é linda. Ah! Olha lá, por favor. Por favor, Angel. Cumprimenta ele aqui. Diasa não tem nada, hein? Não, Diasa, tô com medo. Você assiste o programa Silvio Santos? Assisto. Você gosta? Gosto. Então você deixa aí pro ar? Deixa. Vocês vieram aqui só pra ser a nossa vítima hoje, sabia? Vamos ali, ela tá com medo de ir pra lá. É, nosso ator. Pode ir, não tem perigo mais. Eu tô aqui. Final de mais uma câmera escondida, que com certeza vai ser sucesso. Gente, parabéns pra todos vocês pelas interpretações. Vocês assustaram e... O demônio assustou a noiva. Você conduziu todo mundo pra esse susto. Então, muito obrigada e parabéns pra vocês. Parabéns a todos os envolvidos também, porque essa câmera escondida é uma super produção. E você, galera, não se esqueça de se inscrever no canal oficial do SBT Online e no canal da câmera escondida também. Clique lá no sininho pra ativar as notificações e ficar por dentro de todas as nossas novidades. Beijo, gente! Beijão! Beijo, gente!